os três órgãos internos e odiorei creio que as funções orgânicas mais importantes para a vida do ser humano são desempenhadas pelo coração pulmões e estômago como sempre venho expondo tais funções são constituídas pelos três elementos principais fogo água e terra explicarei essas funções em síntese o coração os pulmões e o estômago correspondem respectivamente a esses três elementos pois o coração exerce a função de absorver o elemento fogo os pulmões o elemento água o estômago elemento terra contudo a explicação dada pela medicina até agora era bastante superficial segundo ela o sangue turvo é purificado pelo oxigênio absorvido pelos pulmões mas é óbvio que essa explicação não atinge a essência da questão eu vou dar uma explicação baseada na medicina revelada por deus e para isso devo começar pela realidade do mundo espiritual o mundo espiritual é uma existência que não é percebida pelos cinco sentidos e assemelha-se ao nada todavia na verdade ele é a origem de todas as coisas sem essa compreensão é impossível apreender sua verdadeira constituição eu costumo me referir ao princípio do fogo arder devido à água e alta água se mover pela ação do fogo esse princípio constitui justamente a chave para a solução de tudo como premissa para conhecer o invisível mundo espiritual começarei discorrendo a respeito do mundo atmosférico o que a ciência chama de oxigênio trata-se da essência do fogo o hidrogênio a essência da água e o nitrogênio a essência da terra esses três elementos trabalham em conjunto constituindo a natureza de tudo que existe no universo se tanto o calor intenso como o frio rigoroso e o clima ameno são apropriados à manutenção da vida devemos isso à interação extremamente misteriosa desses três elementos se hipoteticamente fosse possível eliminar o elemento água do nosso planeta ocorreria uma explosão imediata se excluísse elemento fogo tudo se congelaria em um instante se o elemento terra desaparecesse tudo se desintegraria instantaneamente esta é a verdade raciocinando nesses termos poderão compreender o sentido mais elementar das funções do coração dos pulmões e do estômago o coração absorve o elemento fogo do mundo espiritual por meio da pulsação da mesma forma os pulmões absorvem o elemento água pela respiração o estômago absorve o elemento terra pela digestão dos alimentos aprofundemos este princípio para dissolver as toxinas solidificadas que são origem de todas as doenças necessita-se de calor a dissolução é a primeira atividade do processo de purificação e é interpretado como um sintoma da doença a febre alta que surge nessa ocasião é devido à necessidade de calor em grande quantidade para dissolver as toxinas e para absorvê-lo a pulsação da pessoa torna-se acelerada o calafrio é devido à concentração do calor no local enfermo e a diminuição momentânea da temperatura em outras partes do corpo da mesma maneira a respiração se acelera para estimular a atividade do coração e evitar o ressecamento do corpo por esse motivo os pulmões absorvem o elemento água em grande quantidade a origem do elemento fogo é a energia irradiada pelo sol a do elemento água pela lua e a do elemento terra pelo planeta terra é claro que dos três órgãos que citamos o mais importante é o coração pois ele faz funcionar os pulmões que por sua vez fazem o estômago funcionar pensem bem mesmo que falte alimento ao estômago não há risco imediato de vida no caso dos pulmões consegue-se ainda manter a vida sem respirar por alguns minutos porém se o coração parar não se resiste mais do que alguns segundos isso fica claro por ocasião da morte que a medicina atribui invariavelmente à parada cardíaca nada falando sobre os pulmões ou um estômago no momento da morte em primeiro lugar cessa atividade do coração logo em seguida o espírito que o elemento fogo que até então ocupava o corpo abandona este que perde o calor logicamente isso ocorre porque o espírito retorna ao mundo espiritual quando os pulmões param de funcionar o elemento água existente no interior do corpo retorna ao mundo atmosférico e o corpo começa a secar com a paralisação das funções do estômago a ingestão de alimentos torna-se impossível e começa o processo de endurecimento do corpo tudo isso respalda a teoria que expulsa acima uma vez que o corpo humano é formado pelos elementos fogo, água e terra o mais coerente é que o método de erradicação das doenças a força seja baseado na força do trabalho conjunto desses três elementos isso constitui o princípio do jorei da nossa religião o qual explicarei agora o jorei provém do poder kanon este poder é a luz transmitida por kanzeon bosatsu uma luz espiritual invisível aos olhos humanos já a luz visível como a do sol, a das lâmpadas, a do fogo, etc. é o corpo da luz a natureza da luz é resultante da combinação do fogo e da água ou seja, é formada pelos elementos fogo e água e a força da luz será mais intensa quanto maior for a quantidade do elemento fogo todavia, a força da luz constituída apenas por esses dois elementos ainda é insuficiente, tornando-se necessário o elemento terra com adição deste, ocorre a manifestação plena da força da luz proveniente do trabalho conjunto dos três elementos que se torna um poder de cura extraordinário as ondas dessa luz atravessam o corpo extinguindo as impurezas do espírito e isso se reflete no corpo físico na forma de cura na prática, como se faz isso? de acordo com o que sempre explico guarda-se no peito uma folha de papel dobrada em que está escrita a letra Hikari ou seja, luz quando eu escrevo essa letra a energia das ondas de luz é transmitida por intermédio do meu braço para o pincel e deste para o papel ficando impregnada de forma concentrada nesta letra como é algo difícil de explicar por hora vou usar o termo concentrada assim a palavra Hikari está ligada por elos espirituais com a fonte da luz situada dentro do meu corpo que fornece ondas de luz incessantemente é claro que a atividade do elo espiritual que me liga a Kanzeonbosatsu ocorre de maneira idêntica e dele me são transmitidas ilimitadamente as ondas de luz para a salvação da humanidade sendo assim uma vez que o corpo humano é formado pelos elementos fogo, água e terra podemos afirmar que o método da cura das doenças baseado na força desses três elementos constitui a própria verdade é evidente portanto que se consiga manifestar um poder de cura jamais visto antes apesar da explicação deste princípio ser extremamente difícil acredito que os leitores tenham conseguido entender esse conceito até certo ponto em 6 de agosto de 1949 Arte da Religiosidade e da Filosofia Democratizando a Arte TV no Youtube Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama